O Instagram tem agora a possibilidade de poder ter uma conta profissional. Para isso, precisa de converter esta sua conta, ou apareceu um aviso que lhe permite essa conversão, ou então pode, nas definições, ligar o seu perfil Instagram a uma página e aguardar um dia para ver se tem essa possibilidade. Ao converter o seu perfil, vai poder ter estatísticas detalhadas das suas publicações e da sua conta, poder fazer publicidade e também poder adicionar um contacto à sua conta. Vamos ver então informações que no blog oficial do Instagram. Aqui no blog oficial podemos ver então a informação dos Business Profiles. Estes Business Profiles têm aqui um exemplo, onde têm o contacto e as publicações. Temos também aqui informação sobre os insights, portanto sobre o sistema de analítica e também sobre a promoção das publicações diretamente através da aplicação de Instagram. Por isso, é sem dúvida muito, muito interessante, desde que a sua utilização não seja pessoal, é interessante converter para este formato. Mas mesmo que seja por uma utilização pessoal, se tiver a possibilidade de converter, tem vantagens porque tem informação adicional. Vamos ver então como é que se faz esta conversão e qual é o aspecto da interface e os seus benefícios. O Instagram disponibiliza agora a possibilidade de converter o seu perfil em um perfil profissional. Esta opção não está disponível para todos os perfis. O que deve fazer é ceder, portanto, ao seu próprio perfil, na sua página principal do perfil e verificar se aparece este aviso azul. Se não aparecer este aviso azul, tente ir às definições do seu Instagram e ligar o seu Instagram a uma página de Facebook. Em vez de ligar a um perfil Facebook, liga uma página de Facebook, espera 24 horas e veja se aparece o aviso. Portanto, esta é uma possibilidade. Se não aparecer, é porque não é elegível. Neste caso, com este aviso, vamos avançar. Vamos clicar em Saber Mais e aparece aqui a opção de ferramentas profissionais do Instagram e diz, associa a tua conta Instagram à tua página Facebook para te ligares e saberes mais sobre os teus seguidores. Eu posso clicar aqui e ver mais funcionalidades, um perfil profissional, adiciono o número de telefone, um e-mail, uma localização para que os clientes possam entrar em contato contigo diretamente a partir do botão de perfil. Portanto, vai ficar um call to action junto ao botão do perfil para poder enviar um e-mail, telefonar ou ver a localização, no caso do negócio local. E a parte mais interessante é as estatísticas. Vai ficar um separador onde mostra as estatísticas para os vídeos e para as fotografias. e vou iniciar a sessão com o Facebook e vou escolher a página que quero ligar. Esta é a página que faz sentido e diz que os perfis profissionais do Instagram são associados a uma página Facebook, não a um perfil. Vamos copiar as informações do teu negócio e deixar-te editá-las. Portanto, ele vai buscar as informações à página, mas com a possibilidade de editar. Ele vai importar automático. Neste caso, foi buscar já o e-mail, o número de telefone e a morada. Vou avançar. E diz, bem-vindo. As informações do teu negócio estão agora no teu perfil. Usa a nova funcionalidade para aumentar o teu negócio no Instagram. Depois de ter a sua conta profissional do Instagram, se clicarmos aqui em contactos, podemos enviar o e-mail ou fazer uma chamada. E também, nas tuas publicações, vai passar a ter estatísticas. Por exemplo, se eu for esta publicação, vejo que tenho 12 gostos, mas numa conta normal não sabemos quantas pessoas viram. Então, vou clicar em ver estatísticas. E vejo que tive 307 impressões, portanto visualizações, 258 de alcance, portanto chegou a 258 pessoas e 13 interações, que podem ser gostos, comentários ou outro tipo de interação. Portanto, se carregar no botão, tenho aqui o significado das impressões, do alcance e da interação. Para além disso, eu tenho a opção promover, em que posso promover esta publicação. Portanto, fazer publicidade diretamente através do Instagram. E vai aparecer aqui o que é que eu pretendo. Se quero que as pessoas visitem o site, portanto, ao clicar na imagem vai para o site, ou se liga ou visita a empresa, portanto, para chamada telefónica ou local físico. Se quiser visitar site, eu posso criar um grupo. Posso selecionar o texto do botão de ação, saber mais, ver mais, etc. Ou posso definir aqui um público, através de alguma segmentação de localização, interesses e outra informação demográfica. Vou colocar as estatísticas. E reparem como teve um alcance de 242. Aqui temos o alcance de 323, 8 interações. Para além disso, muito interessante, se for ao canto superior direito, clique em estatísticas, e vai ter então aqui um relatório mais detalhado. Tem 3.219 impressões esta semana, 850 pessoas alcançadas e um clique para o site esta semana. Este clique é medido no perfil. Portanto, quando alguém acede ao seu perfil, tem lá um link, eu vou mostrar aqui. Portanto, este link está aqui, vascomarcos.eu. É a única parte clicável sem publicidade. E, portanto, é isso que ele está a medir. Mais alcance ou mais interação. De facto, teve mais alcance, como podem ver. 403. Ele destaca logo aqui as publicações. Se eu for a ver mais, consigo ver todas as publicações principais, ou as que estão a ter mais alcance. Se eu for a ver mais, vão ficar impressionados com o que conseguimos ver. Portanto, o número total de seguidores. Muito bem. Portanto, no meu caso, 25, 34 é a faixa etária mais forte. Consigo saber as cidades mais fortes. Consigo saber também os países. Depois, o horário em que os seguidores estão online. E também quais são os dias mais fortes da sua presença online. Portanto, como podem ver, esta analítica é simples, mas muito interessante. E eu consigo ver em cada uma das publicações, consigo ver também, através do superador analítico, a informação detalhada do meu público e das publicações. E um resumo da semana. E consigo promover também aqui, diretamente. Por isso, converta a sua página para uma página profissional. Se estivermos a falar de uma presença, de uma figura pública, de uma marca, de uma organização, de um projeto, enfim, de um negócio. Então, converta. Se lhe apareceu o aviso, se não apareceu o aviso, muda as definições para ligar o seu perfil do Instagram. à respectiva página. E aguarde um dia até a ativar. Isso é claro, 11 minutos 10 minutos Obrigado.